Lava Jato versus Vaza Jato, de que lado mais ou menos a senhora fica nessa história? O ex-juiz Sérgio Moro foi considerado pelo Supremo suspeito em relação às decisões relacionadas à Lula, os processos foram anulados e há quem diga que muita da impunidade de casos relacionados à Lava Jato tem como culpado Sérgio Moro. Eu queria saber, a senhora como professora até do direito, como advogada, como é que a senhora analisa a atuação de Sérgio Moro em relação à Lava Jato? Ele é, na sua opinião, considerado suspeito ou não? Não, não vejo o ministro Sérgio Moro como suspeito. Eu não fico nem a favor nem contra a questão da Lava Jato. Primeiro que a Lava Jato cumpriu um papel muito importante. Não, não fique em cima do muro. Não, mas deixa eu responder, Fabíola. Eu nunca fui, se há alguma coisa que ninguém pode reclamar de mim, aliás, me imputar é essa coisa de ser dúbia naquilo que penso, naquilo que falo. Ao contrário, sempre tive coragem e sofro consequências por conta disso. Mas faço com a obrigação que tenho de sempre dizer a minha verdade. A minha verdade é que a Lava Jato cumpriu um papel muito importante para o Brasil. Escancarou, diante do momento que o Brasil, verdadeiros escândalos de corrupção. Não adianta o governo do PT dizer que não, não houve. Não foi à toa que foram devolvidos, só num dos casos, seis bilhões. Ninguém devolve seis bilhões de reais se não devia, se pertencia a si próprio. Então, houve, sim, o petrolão, antes dele o mensalão. A questão da Lava Jato, por isso que não dá para ficar nem de um lado nem do outro. A Lava Jato é importante, é um nome, é apenas um símbolo que se deu às investigações de denúncias gravíssimas do Poder Judiciário, que, a meu ver, tem que continuar. Uma das questões, uma das razões da política ser marvista pela população brasileira é essa sensação constante de impunidade. Isso tem que acabar no Brasil. Mas, de outro lado, você me falou que eu sou advogada e sou professora. Há algo que é sagrado numa democracia, que é o cumprimento das leis da Constituição. Entre a ditadura dos homens e a autoridade das leis, nós temos que ficar com a autoridade das leis, concordando ou não. Não concordemos, mudemos as leis. E há algo fundamental no processo, chamo de devido processo legal. Se você não analisa, se você não faz do processo, julga no processo da forma devida, nos termos da lei e nos termos da Constituição, você anula o processo. O que estava por trás, o que esteve por trás, de elementos do Ministério Público e do Poder Judiciário, para não cumprir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aí tem que perguntar para o juiz Sérgio Moro, para os membros do Ministério Público. Se houve má fé ou boa fé, eu não saberia dizer. Mas eu conheço, tenho um bom relacionamento, não chego a ser amigo, mas eu tenho contato com esse juiz Sérgio Moro. Eu quero acreditar que houve boa fé, mas que nós tivemos excessos do rito processual, isso eu não tenho dúvida nenhuma.